Sem contexto, sim. Por exemplo, a gente conhece Geraldo Rufino, ele faz várias brincadeiras, só que eu já participei de reuniões sérias com ele, porque naquele momento o contexto era... É, são duas coisas distintas. Deixar o ambiente descontraído, você ser simpático e ter aquela sinergia, aquele carisma, como eu estava brincando agora com o Ricardo, sacanando o Ricardo. Mas, gente, quando você vai dar informação, quando você vai falar do negócio em si, não pode ser uma brincadeira. Aí você põe em risco a sua credibilidade. Você precisa ser assertivo quando você fala daquilo que precisa ser feito. Aí precisa ser feito. Não é só o que você quer. Você está falando de um negócio, você combinou, não depende só de você. Você precisa cumprir a sua parte. Ah, mas eu quero cumprir a minha parte. Não, é mais que querer, é uma obrigação, você precisa. Então, está aí também, você precisa controlar o precisa do querer. Não dá para você ficar só esperando você querer que o contrato... É um contrato, é um negócio. Então, é claro que o excesso de brincadeira prejudica não é só o negócio, não é qualquer coisa, tá? Você chegar em casa e brincar com o seu filho, brincar com a sua esposa, o clima fica leve, uma simpatia, um carisma, um carinho, sensacional. Agora, você levar tudo na brincadeira e vão cortar a luz e você está levando a brincadeira? Não, isso não vai ter clima. Aí é fora de contexto. É isso que o Ricardo está dizendo. Então, só um exemplo. Qual que é o contexto? Entenda o clima, deixa ele leve, porque aí a brincadeira é saudável. Agora, quando tudo que é excesso é prejudicial, então você tem que saber medir, dosar a brincadeira só para o ambiente ficar leve. Mas na hora de fazer o que tem que ser feito, aí vem a disciplina. E é nessa hora que eu falo carinha de mãe. Brincadeira de criança. Disciplina militar. É isso. É isso.